Serviço Investigação Criminal Nacional captura cidadão Manaída Tamba Ujai de Falso Podem sair foto para o educado Turma e Itaba Companhia Amor Polícia Investigação Criminal Nacional captura segunda-feira Manaída o inicial MFNR Fatimbeto Oeste Dili Tamba desconfia Ujai de Facebook Falso Rode Bosso Cveto Polícia Identifica MFFN Simuqueixa Rússi Vítima Ida Não é bem antes de comunicar o suspeito de Rússi Videocall Mas que declara inocente Não é bem a polícia continuar o suspeito Para edifício, serviço e investigação criminal nacional Ou de turma processo e identificação durante horas em Rua Turmação aberta até o acesso E a Loura Unem Fulangosto Tinarijo Rua Ruanulú Suspeito Russo Vítima AMDS A tomada fotografia ropa interior A razão atual seleção da modista E a comunicação do irmão e suspeito Conte o russo Vítima A tomada tan foto sem roupa Não ameaça a ato pública e mais em demanda antes Tamba nem Vítima AMDS de Sidiqueza Suspeito da Polícia Nacional Timor-Leste PNTL Suspeito MF considerado comete crime Ameaça artigo atocida Limanulo Resenito Não ameaça a cadeia Tinarua com a multa Artigo atocida O aluno resenido com a exibicionismo sexual Não ameaça a cadeia Tinantolo com a multa No crime devassa Artigo atocida O aluno resenido com o código penal Não ameaça a cadeia Tinantolo com a multa Os Zão da Costa Baerteteli Música Música Obrigado.